Já jogou a breja boliche? Óbvio que não. Faço a menor ideia do que você está... Óbvio, porque eu acabei de inventar esse jogo só pra jogar com você. É de verdade o boliche. Claro! É um boliche de verdade, só que mais ou menos. Porque você viu que a colocação não é igual ao do boliche convencional. Pra dar uma dificultada, porque envolve o quê? Um shotzinho de cerveja. Por isso, breja boliche! Você vai me deixar alcoolizado? Jamais! É, porque se eu beber um pouco a mais, eu viro a Lady Gaga. Você viu que os pinos têm números? Sim. Esses são os números do shot. Você joga e o número que você derrubar de shots eu bebo. Uh! E aí eu jogo e você bebe e por aí vai. Vamos ver no final quem tomou mais. É, eu só te aviso o seguinte. No boliche, eu sou uma bosta. Ai, que susto! Achei que você ia falar que isso era maravilhoso. Sou ruim mesmo. Par ou ímpar? Par. Ímpar. Claro. Ganhei. E agora? Eu bebo? E agora você começa. Ah, não. Eu bebo? Tá achando que a vida dói? É daqui da linha vermelha. Gente... Pera aí que eu tenho que fazer que nem o Fred Flintstone. que eu tenho que fazer. Eu não entendi. Erra, 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 erra. O branco não vale nada! Erra, erra, Fernanda. Não! 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 Três chatinhos, três chatinhos, três chatinhos, três chatinhos. E o Unicard já te trouxe três chatinhos. Então você pode começar. Oi, Unicard. Ai, meu Deus. Vira, 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 vira. Gente, não é cenográfico não. É cerveja de verdade. Por quê? Você não bebe? Eu bebo. A gente é maior de idade. Esse programa passa a noite. Vamos beber, gente. Fernanda, pelo amor de Deus. Pensa... Pensa nas crianças que me assistem. Pensa na minha mãe que não quer me ver bebendo. Aê, só um. Só um. Quatro! Pensa na minha mãe. Já igualei. Já igualei. Ó, 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 ó. Eita! Pega o seu também. Vamos fazer um brinde? Fernandinha bebendo... Essa cerveja é boa. Nossa, tá muito gelada. É leve e boa. Você nunca fica de ressaca, né, Ulisses? Caramba, ela sabe tudo da minha vida. Amor, eu pesquiso o meu convidado. Alguma coisa acontece. Perigo, né, Fico? Quando eu era adolescente, isso era um problema. Obrigada, Uni. Depois eu fiquei mais velha e tomei vergonha na cara. Vai. Felipe, não esqueça que o poder da edição desse programa está nas minhas mãos. Você vai fazer todo aquele... Eu posso derrubar... Eu não posso... Eu posso não colocar a parte final da conversa com a Renata. Isso é tudo verdade, né? Nossa, eu posso acabar com a sua carreira. Segundo isso! Dois, eu te amo e te quero tanto... Você cagou, hein? Beijar teu corpo... Mas eu derrubei dois de mar. Você não conhece fã de bochecha, não? Claro que eu conheço. Ah, então canta. Não é mentira, nem hipocrisia, é amor. Com você tudo fica blue. E eu agora, se eu for muito sinistra, eu taco na dois, na quatro, seis e grito... Chupa, Felipe. E eu me jogo no mar. Dois. Dois, do quatro, acertei no dois. Já estou querendo arrotar, já. Eu também. Não corta, por favor. Não corta isso. Brother. Eu preciso dessa cena. Fernanda Souza arrotando no meio do meu preciso. Não fui eu, estava de coça. Você que falou que fui eu? Essa casa é cheia de sapo. A gente está no meio da floresta, não arroto, não. Você faz essas coisas na frente de namorada? Pum, arroto... Leva um tempo. Arroto, sim. Leva um tempo? Arroto, eu não ligo, mas pum, leva um tempo para começar. Assim, leva um tempo. Qual o critério para começar a peidar na cara da sua namorada? Eu acho que é o primeiro que você não segura. Você nunca soltou um pum na frente do Thiaguinha, então. Não que eu quisesse. Entendi. Porque, às vezes, escapole. Mas é isso que eu ia falar, gente. Você mora junto, você... Não, mas o que eu faço? Eu... Tchim, tchim, antes. Depois eu vou até o banheiro. Não. Essa coisa de fazer com a porta aberta... Ah, não. Não, não, não. Não, cara, não dá. Um monte de casal faz isso? Nem arrotar eu faço. É mesmo? Eu nunca arrotei na frente do Thiaguinha. Caraca, gente. Tem gente que é... Só na frente do Brasil mesmo. Faz necessidade de porta aberta. Faz necessidade quando todo toma banho. Para! Ele fica batendo um papo. É? Que isso, cara? Não, vou falar. Admiro. Sabe por quê? Pessoas livres. Eu não tenho essa liberdade do meu coração. Nem no meu próprio fiofão. Eu também não tenho, não. Vai, vai, vai! Mano, você é muito rabudo. Seis. Nada! Gente, peraí. A minha bolinha, ela se esquivou. Ela desviou do dois. Tô fazendo dança da vitória. Peraí que eu fiquei constrangida. Vai levar uma. Vou até sentar. Vai sentar porque vai levar um tempo. E aí? Tá gostando? Não. Não, porque são muitos. Vira, 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 virou! Vambora! Vai! Felipe, sua vida em minhas mãos. Ah, graças a Deus. Você viu que eu acertei entre um dois e outro, cara? Dois. Você ganhou essa rodada. Toma, filho. Esse aqui. Nossa, esse meu copo deu um chabu aqui. Rápido, né, Felipe? Com sede, né, Felipe? Vem, vem. Essa cerveja tá muito boa. Vamos lá. Eu vou te dar três chances pra acertar o quatro. Vai. Quer beber, né, Felipe? É só pra ficar que nem você tá, pô. Ah, o branco me acertou. O quatro tá livrinho agora. Tudo bem. Se você acertar o quatro, você bebe. Putz. Você joga forte, você é bruto. É porque... Agora sou eu, agora eu vou. A gente acerta tudo, menos o quatro. Vai. Ah, não. Gente, que dificuldade acertar o quatro. Eu vou acertar. Dois. Mano, não é possível. O quatro tá colado. É, eu desisto. Bora pro futebol, tá? E aí, estamos em conta. Eu tenho que beber quantos nessa rodada agora? Dezoito. Essa rodada da morte foram quatro shots para cada um, contabilizados, por favor. Que isso? Mas aí... Quatro shots pra cada um? Mas aí você vai... Eu vou tirar a roupa. Aí a gente vai ter que pular logo pra parte que vem o sexo do Mutuo. Porque eu uso meia-meia-noite. Aí vai ser passar ou vai e cola. Pô, aliás, esse sex time do Multishow era o que tinha na minha época. Ai, meu Deus, Felipe. Não quero saber. Por que não, gente? É saudável. Sim, é saudável. Mas você vai contar suas intimidades? Não, só tô falando que era o que tinha na minha época. É que hoje em dia a molecada, pô, tem pornô pra caramba. Porque na minha época não tinha um pornozinho. Era mais difícil. O tapete. Pronto. Ok. Tu ganhou quem? Felipe Neto! Ei! Eu sou o campeão, viu, mãe? Eu só tô dando orgulho pra minha mãe nesse programa. Você é o grande campeão de breja boliche, que foi inaugurado hoje. E do macarrão instantâneo. Menino, olha, se tem uma pessoa que sabe acertar pinos e misturar ingredientes no macarrão instantâneo, é você. O Brasil acabou de descobrir isso. Obrigado, Brasil. Eu queria muito ter conseguido consertar meu cabelo, gente. Eu tô gravando com a Fernandinha aqui, essa pessoa maravilhosa. E a primeira coisa que eu falei que merda foi essa na sua cabeça. Felipe dizendo que é meu fã, sou seu fã. Comecei a fazer televisão por sua causa. Nunca fui ver meu passado, não me condena. Sai, Felipe. Para de me abraçar que eu sou casada. Hahahaha. Hahahaha.